Ok, senhores, vamos dar continuidade então, por favor. A próxima mesa, 50% dos novos casos são avançados, seja locamente, seja metastáticos. Como estamos cuidando desses pacientes e como deveríamos cuidar? E para compor a mesa das pessoas que vão expor aí esses temas, a gente fez algumas inversões aqui, então eu vou ficar de rosto aqui no lugar da Luciana. No meu lugar, quem vai dar aula, eu gostaria de convidar já o Nivaldo Vieira, de Aracaju. Nivaldo, bem-vindo. Aliás, anuncia que ele é o mais novo membro do Comitê Científico da Oncoguia. Eu queria convidar também o doutor Denis Arviana, professor de Medicina da UERJ, da Faculdade de Medicina do Rio. O Gilberto Amorim, coordenador de Oncologia Memória da Oncologia DOR e ex-chefe do INCA. Cadê o Gilberto? Ah, tem. A professora... Tudo bem, como é que você está dentro? A professora Pilar Estelis Dins, Oncologista Clínica do SESP e do Hospital Ciril de Banins. E com isso eu já quero passar a palavra para... Bom, deixa eu começar aqui, só uma introdução rápida. Estão com problema técnico aqui. Ok, então é essa mesa aqui. Introdução rápida é a seguinte. Conforme a incidência de câncer vai aumentando no mundo, e isso está acontecendo não só no Brasil, mas em todos os países do mundo a incidência vem aumentando, e conforme os tratamentos vão melhorando, a gente obviamente vai tendo uma proporção cada vez maior de pacientes que ou convivem com um câncer que está em tratamento, ou foram curados de um câncer e continuam vivos na sociedade. Então a gente tem sobreviventes que incluem os dois grupos ao câncer, num número crescente em qualquer país do mundo, isso aqui são só números norte-americanos. E o que a gente tem que se perguntar é com base em que nós estamos escolhendo os tratamentos no SUS? Então nós realmente estamos escolhendo os tratamentos no SUS com base nos avanços reais que vêm acontecendo, ou nós estamos com algum grau de lentidão na incorporação de novos tratamentos, seja eles farmacológicos ou não, nós estamos conseguindo trazer para a realidade dos nossos pacientes inovações que fazem com que mais pessoas vêm estar vivas convivendo ou curadas de um câncer? O outro aspecto que tem que ser discutido, o Barrios lamentavelmente não foi participar da mesa, ele teve que ir embora, mas o outro aspecto que é importante nesse contexto é a pesquisa clínica e o ciclo virtuoso que a pesquisa clínica pode embutir nesse aumento de sobrevida e aumento do número de pessoas curadas do câncer, ou pelo menos de pessoas que convivem com o câncer como uma doença crônica. E esse ciclo virtuoso, ele realmente tem que ser estimulado cada vez mais, porque isso é uma estratégia que a gente pode ter para superar a deficiência econômica nesse momento principalmente, onde o custo, vamos dizer assim, de todo o tratamento que permitia que muitas pessoas ficassem vivas, é um custo que não seria arcado totalmente, aliás, a minoria disso seria arcado pelo sistema de saúde e a maior parte de quem é o proponente da pesquisa clínica, o financiador da pesquisa. Do ponto de vista de pesquisa, a gente ainda é bastante incipiente, se você comparar a quantidade de protocolos de pacientes incluídos em pesquisa no mundo e quanto disso são incluídos na América Latina, mas a gente realmente tem que pensar nisso com carinho. E, por último, a questão dos cuidados paliativos dos sobreviventes ao câncer, seja em cuidado paliativo, seja com consequências crônicas de tratamento ou da própria doença, como que nós estamos lidando com esse paciente com doença metastática, ou paciente que já foi curado, do ponto de vista de controle de dor, do ponto de vista de sintomas, e a gente tem dados aí de uma subutilização grotesca que nós temos aqui, de opioides, por exemplo, incluindo para pacientes de câncer. Então, com base nisso, eu queria abrir para a primeira palestra o doutor Nivaldo Vieira. Obrigado por vir. Bom dia. É, realmente é uma alegria grande estar aqui com vocês. É a primeira vez no fórum com o Guia, né? E já estreia de consultor. Eu me diverti muito na mesa passada. Dificilmente eu vou fazer vocês rirem tanto, viu? Dificilmente, dificilmente. Eu realmente me distraí bastante. E o Tiago ficou muito bravo. Cadê o Tiago? Foi no banheiro também, foi dar uma voltinha. Mas você também me divertiu bastante. A Gadeira já foi embora? Não. Eu vou falar sobre um tema menos divertido, assim. Veja, me fizeram algumas perguntas. A primeira pergunta é assim, Como estamos tratando e acompanhando os milhares de pacientes que vivem com câncer avançado? Essa foi a primeira pergunta. E aí, na sequência, disseram assim, olha, o desafio da falta de dados. Quem são essas pessoas? Quantas elas são e como elas vivem? São vários desafios. Então, vamos pergunta por perguntas. Quantas são essas pessoas? Quem são essas pessoas? É uma incógnita. É dificílima essa pergunta. Nós vamos ver como é que a gente sabe como buscar esses dados. De fato, existe um rastreamento mundial e as Nações Unidas têm um empenho grande. E esse empenho se chama Globocan. E o que seria esse Globocan? Seria um apanhado de 184 nações no mundo, nos principais cânceres. Hoje, são 23 esses principais cânceres. E tentam, nessas nações do mundo, nessas 184 nações do mundo, rastrear qual a prevalência desses principais cânceres. E, nessas 184 nações, vai desde 10% de notificação até mais do que 54%. Então, é considerado uma nação subnotificada até uma nação mais bem notificada, digamos assim. E nós temos também o repórter anual, que é uma forma da gente saber quem são as pessoas com câncer. Então, quantos são? É uma forma de buscar esses dados. No Brasil, nós temos o Inca, que também tem a forma de notificá-lo. No Brasil, infelizmente, ainda a gente só tem metade das pessoas com câncer notificadas. Então, nós temos uma subnotificação, porque como é que a gente consegue discutir tudo isso que a gente está discutindo nessa sala hoje, muito bem discutido, se ela só atinge a metade que foi notificada. Então, existe a metade dos brasileiros que têm câncer que não foram notificados. E a gente fica se perguntando se eles não foram notificados, é porque eles não tiveram acesso ao sistema de notificação, ao sistema de saúde. E onde eles estão? Será que eles têm água em casa? Será que eles comem as três refeições do dia? São diversas outras perguntas que são feitas. Por que eles sequer foram notificados? São uma série de outras perguntas que não cabem na minha apresentação. A gente sabe, por exemplo, que é esperado que em 2015 tenha havido 14 milhões de novos casos de câncer, 8 milhões de mortes relacionadas ao câncer. E no Brasil, a gente sabe que existe uma prevalência, uma maior incidência de câncer de próstata nos homens, de mama nas mulheres, seguido de pulmão nos homens e de intestino nas mulheres. E a gente sabe também que existem alguns Brasis diferentes, por exemplo, de onde eu vim, no meu país, no Nordeste, é muito, sobretudo na minha cidade, no meu estado, Sergipe, é muito comum câncer de colo de útero, que é um câncer altamente prevenível, altamente tratável, mas é muito comum nas mulheres. E pasmem, pasmem, eu atendo no consultório particular e se eu atravessar a rua, eu não encontro mais nenhum câncer de colo de útero no consultório particular. Então, no consultório público, é lotado de colo de útero, no particular nenhum. No público, lotado de câncer de pênis, no consultório público, no particular nenhum. Então, a diferença que existe entre Gana e Zurique é atravessando a rua. Isso no meu estado. Então, por certo, nós temos aqui esse fenômeno que eu comentei. São notificados os que têm acesso ao sistema. Aquela metade que não tem acesso, a gente não sabe como é que eles são, o que é que eles se comportam, qual o tipo de saneamento que eles têm. Então, realmente, é importante ter esse cuidado com os dados estatísticos. Entra na estatística quem tem acesso ao sistema. Os que não têm, não entram nas estatísticas. É isso que acontece, por exemplo, com a incidência de câncer de mama. É considerado índice de câncer de mama um índice de desenvolvimento. As mulheres que têm diagnóstico de câncer de mama são diagnosticadas nos países desenvolvidos, porque têm acesso a exame de rastreamento, têm acesso a biópsia, etc. Outras mulheres morrem do coração, morrem de doenças infecciosas, mesmo tendo câncer de mama. Ou morrem de causa desconhecida, mesmo tendo câncer de mama. Então, é importante ter cuidado com os dados estatísticos. O que é que a gente sabe? A gente sabe que existe uma tendência de redução de mortalidade nos cânceres nos Estados Unidos. No Brasil, nós ainda não chegamos nesse ponto. Então, a gente torce com várias mudanças, que eu não vou citar aqui. E, quem sabe, essas mudanças também nas políticas que a gente está discutindo agora, que a gente consiga alcançar essa redução de mortalidade que a gente tanto prega. E, às vezes, só um parêntese, eu tenho a impressão de que a gente estava em ós aqui. Algumas coisas eram citadas meio maravilhosas demais, mas tudo bem, sem comentários. O que a gente sabe também, isso já foi mencionado aqui nesse palco, em outras palestras, é que a população está envelhecendo. Isso é um sinal de que é mentira, que o ar está muito poluído, a água está muito poluída. O fato é que a gente consegue viver mais. E, quando vive mais, o câncer aparece. Então, é natural que nós temos mais cânceres no mundo inteiro. E, no Brasil, sim, a expectativa é que haja, pelo menos, um aumento de 70% do número de cânceres nos próximos 10 anos. É muita gente. Então, se a gente acha que o problema é grande hoje, em 2016, se preparem. O negócio vai piorar. E o povo vai continuar mais vivo. Então, a grande pergunta é, como nós estamos tratando as pessoas que continuam vivas, que teimam em não morrer, graças a Deus? É? Amém. É, de fato. O que era um tripé de tratamento, virou um quadripé de tratamento. Porque foram incluídas as drogas, terapia alvo molecular. Era somente cirurgia, radiação e drogas citotóxicas, na época que o Cegala se formou, quando eu nasci, em 74. Mas, agora, a gente já tem imunoterapia, que é aquele negocinho, alvo molecular, que é um negócio direcionado, que a Agadelha fica dizendo que não vale a pena, que só é porque, se estiver no livro de ouro, se for pílula de ouro, se não for, não sei o que e tal. E aí, resultado, o que a gente sabe? A gente sabe que, de fato, a estrutura do SUS, hoje, ainda é precária. Ainda é precária. O médico que diz, diga 33, abra a boca, lanterna, bomba o pagânglio, ainda não alcança a população que tem necessidades mínimas. Então, se esse médico, o médico que faz o diagnóstico, o médico que faz o acompanhamento primário, ainda não alcança a população que tem necessidade, você imagine toda aquela outra cascata necessária para a sobrevida. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Fui eu. Bom, o que eu estava tentando dizer é que a estrutura é pequena, e assim que ele projetar, eu vou mostrar também, que existe uma deficiência nos centros de oncologia, e a deficiência é maior... Deixa comigo. A deficiência é acentuada nas regiões norte e nordeste do Brasil. Então, no sudeste, há, aparentemente, um superávit relacionado, relativo ao norte e ao nordeste. Então, nós realmente precisamos de mais centros. Não é verdade que existe superávit de médico especialista hoje para tratar de pacientes com câncer. Esse é um problema estrutural. Política nenhuma vai mudar aquilo, porque falta trabalhador. Falta trabalhador. Um segundo problema, já foi comentado aqui um milhão de vezes, é a aparelhagem. O tratamento de pacientes com câncer exige radioterapia. O tratamento de pacientes com doença avançada exige radioterapia. Pelo menos dois terços dos pacientes com câncer irão ser submetidos a tratamento radioterápico em algum momento da sua vida. E nós não temos máquina suficiente. Em lugar nenhum do Brasil, as máquinas alcançam. Então, em todos os lugares do Brasil, há fila para fazer radioterapia. E a subindicação de radioterapia, esse que vos fala, tira os pacientes da máquina de radioterapia e faz escolhas de Sofia. Ou seja, este não, este ou aquele, Maria ou José, quem eu vou tirar, quem eu vou botar na máquina de radioterapia. Então, é ruim e é um subtratamento que a gente submete aos pacientes. E nós temos enxergado um aumento do uso de verbas com a oncologia. Aumenta-se porque aumentam os casos, aumenta-se porque aumenta o número de diagnósticos e aumenta-se porque o Brasil está se desenvolvendo. Afinal de contas, a nossa economia está crescendo. Então, essa discussão daqui, eu não gostaria de entrar. Essa discussão daqui. Mas eu acho que é uma discussão por um tema. Vale um fórum, oncoguias, causas do aumento do custo dos gastos de oncologia. Porque realmente tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. O fato é que, aqui também tem o player da indústria farmacêutica. Existem várias medicações que não são pílulas de ouro. Mas que já poderiam ser usados e que não são usados ainda. E a gente fica na época da Cibalena, justificando, porque somente a Cibalena ganhou o prêmio de pílula de ouro. Eu vou confessar para vocês que quando eu tenho dor de cabeça, eu nem sempre uso os remédios pílula de ouro. E minha filhinha passa creme no prêmio, nem sempre com o prêmio pílula de ouro. Então, eu acho que vale a pena ser maleável. E eu acho que vale a pena entender que nós não financiaremos somente os atletas que vão para as Olimpíadas. Nós precisamos ter recursos para financiar todos os atletas do Brasil e dar mais financiamento para aqueles que vão para as Olimpíadas. Então, as medicações de pílulas de ouro precisam de mais financiamento. Mas as outras medicações, às vezes, são muito importantes para o cuidado com o paciente. E aí a pergunta é, no Brasil, efetivamente, o fato de nós termos tratamento diferenciado muda? A resposta é sim, e esse trabalho é nacional, esse trabalho já foi até apresentado aqui, que os pacientes que são tratados no sistema público morrem mais do que no sistema privado. Eu estou com medo de apertar aqui e mudar tudo. Pronto, agora está certo. Quem é tratado no sistema privado vive mais, é a filhinha de cima, e quem é tratado no sistema público morre mais. Então, a gente conseguiu comprovar, esse é um trabalho heróico, é brasileiro, cinco minutos, estou lascado. A gente conseguiu comprovar que quem é tratado no sistema público no Brasil morre mais. E por que que morre mais? Porque é tratado de uma forma diferente. A cirurgia é uma cirurgia mais extensiva, a quantidade de tratamento que é feito é um tratamento mais extensivo, e o estadio clínico é um estadio mais avançado. Os pacientes já chegam de uma forma mais avançada. E o que a OMS diz? A OMS já se reuniu, já disse, essas medicações não podem faltar no tratamento oncológico. Mas a gente sabe que, quando a gente acrescenta rituximab, o custo aumenta 60 vezes. Quando a gente acrescenta transluzumab, o custo aumenta 100 vezes. Mas a vida não tem preço. Outra discussão. Calma, a cadeira está aí? Está não. Mas aí, vamos para frente. E, de fato, a longevidade de um carcinoma de mama metastático no SUS não é igual a não SUS. Ou seja, o SUS virou, de fato, um estigma. Você vai tratar no SUS ou você vai viver dessa vez? Como é que vai ser? Então, é a pergunta que o paciente se faz. Quando alguém tem carcinoma de mama metastático, ela responde que vai ter uma má qualidade de vida, que vai ter pouco tempo de vida e que tem pouca possibilidade de viver. Essa é a percepção do paciente diagnosticado com câncer de mama metastático. É isso que a pessoa sabe que será. O que a gente sabe é que, assim que o câncer é diagnosticado, inicia-se, junto com o tratamento curativo, ou de potencial curativo, o tratamento paliativo. Por quê? Porque tem náusea, tem vômito, cai o cabelo. E isso precisa ser paliado. Isso precisa ser paliado. E o que a gente sabe também é que é necessário estabelecer o limite do diagnóstico, é feito o tratamento com o intuito curativo, mas quando a doença é recidiva, é iniciado o tratamento do suporte e o tratamento de final de vida e o tratamento do luto, do enlutamento. Isso o especialista faz em conjunto com o médico primário, com a medicina primária, com o médico de família, etc. O nosso problema é que o médico de família não é bem formado, não está preparado para enfrentar os pacientes em cuidados paliativos terminais. Então, nós não temos uma estrutura, e aqui eu gostaria de colocar isso abertamente, fazer essa denúncia, digamos assim, nós não temos uma estrutura de medicina primária que nos ajude, como especialistas, a paliar os sintomas dos pacientes em câncer terminal. Então, os pacientes em câncer terminal, eles superlotam os centros terciários, porque o médico de família, às vezes, não consegue fazer essa jogada que precisava ser feita, de paliar obstipação intestinal, náusea, vômito, dor, etc. Então, é preciso a melhor formação. Na verdade, também, o médico de família, ele precisa fazer pediatria, geriatria, oncologia, é um pouco mais difícil. Mas a gente poderia fazer um sistema que eles pudessem ajudar a gente melhor, mas ele tem muito medo, muito medo de paciente oncológico. Medo, medo, medo. E, de fato, o Rafael já mencionou antes, o uso de opioide no Brasil é muito baixo, muito baixo. Eles têm a impressão de que morfina é a droga da morte, é igual a eutanásia. Se eu der morfina, eu vou matar o paciente agora, ele vai me processar e vai ser uma coisa horrorosa. Então, é preciso fazer o tratamento em conjunto com a medicina primária. E é preciso fazer um ilutamento em conjunto com a medicina primária. E o SUS fornece isso muito bem. A última pergunta que foi feita no título é, como vivem essas pessoas? E eu vou dizer, como vive um sobrevivente de câncer, uma pessoa comportada de doença avançada de câncer. Ele recebe telefonema da sobrinha dizendo, tenha força. Aí recebe um cartãozinho do primo dizendo, força, vai dar tudo certo. Aí recebe um link do vídeo do Oncoguia dizendo, estamos aí para lutar por você. Aí recebe uma cartinha da Maria Gadelha dizendo, é verdade que a sua internação usaram tal e tal medicamento. Aí recebe uma entrevista da psicóloga do serviço dizendo, veja, você é forte, você vai para a luta, não sei o quê. Enfim, é uma pessoa super acessada, é uma pessoa super exigida. E para mim, é um campeão de cara. Então, para mim, uma pessoa com câncer avançado, uma pessoa com diagnóstico de câncer, é sempre um campeão, independente do comportamento que ele desenvolva. Com isso, eu queria me colocar à disposição e agradecer pela oportunidade. Muito obrigado. Eu queria chamar agora o Denis Arviana, da Universidade do Rio de Janeiro, para dar a sua palestra. Bom, bom dia a todos. Primeiro agradecimento ao Alco Guia, de todo o time Alco Guia, a pessoa da Luciana, pelo honroso convite de compartilhar esse momento aqui com vocês. E antes de entrar, eu tentei resumir todas as perguntas numa pergunta maior, que é a definição desses critérios de escolha hoje do SUS. E para eu falar em SUS, os alicerces do SUS, quando a gente fala da universalidade, esse é um ganho da sociedade que nós não vamos abrir mão. Agora, integralidade do cuidado, a integralidade da assistência, essa é uma discussão importante que passa por critérios de escolha. Diante de recursos escassos, limitados, nós temos que definir o nosso processo de escolha. E é isso que eu quero trazer para a reflexão nossa aqui. Essa é a forma de não fazer, né? Nós fomos surpreendidos recentemente por um registro rápido e uma incorporação de um medicamento, que todos nós sabemos que não demonstrou eficácia e segurança, e que tem que, de certa forma, chamar a atenção da sociedade de que nós temos que discutir esse processo. A sociedade tem que fazer parte disso. E ao final da minha apresentação, eu quero trazer uma reflexão de que a sociedade é que vai definir o valor do tratamento, o valor do diagnóstico para os nossos pacientes. E sobre essa iniciativa recente, eu trago uma frase aqui de autoridades americanas, que é promover tratamento, a despeito da evidência, pode ganhar votos, pode gerar votos, mas não torna eleitores mais saudáveis. Então, nós temos um grande desafio. Nós temos que ter um compromisso com a ciência e reconhecer aquilo que realmente vai adicionar saúde para a nossa população. Todos nós estamos familiarizados com o processo hoje de avaliação de um novo tratamento nas mais diversas especialidades. Inicialmente, os atributos importantes, principalmente para o registro dos novos pacientes, passam por atributos de segurança e eficácia. Que são gerados em estudos controlados. Então, nós temos que mostrar, no momento do registro da Anvisa, que o determinado tratamento é seguro e eficaz. Uma outra etapa muito importante e que vem, de alguma forma, ganhando destaque, é o acesso a dados de mundo real. Nós, cada vez mais, vamos precisar lidar com dados que reflitam a prática do dia a dia. O que acontece, como o doutor Nivaldo mostrou, com os nossos pacientes na realidade brasileira? Essa iniquidade já existe entre o SUS e o sistema suplementar. As pessoas têm uma expectativa de vida menor no SUS quando comparadas à saúde suplementar. Isso é inaceitável, porque nós, de certa forma, estamos definindo esse caminho. E são os dados gerados na nossa realidade que vão nos possibilitar trazer essa realidade. É um incentivo importante que nós temos que dar aos dados de mundo real. Se nós seguirmos esse passo a passo, que é hoje a regra definida pela nossa agência, pela nossa comissão que avalia a incorporação tecnológica, nós vamos para uma outra etapa. Que é a etapa de se avaliar a chamada eficiência alocativa. O que é isso? Onde a gente coloca o recurso que o retorno em saúde seja o maior possível. Como otimizar o recurso? São as análises econômicas. A mais tradicional, a análise de custo-efetividade. Onde nós comparamos diferentes alternativas de tratamento, tanto o custo para prover esse tratamento, quanto o benefício de saúde para obtê-lo. De uma forma geral, os nossos técnicos hoje olham para desfechos pragmáticos. Sobrevida global, enfim, sobrevida livre de progressão. Alguns desfechos que traduzam o benefício daquele tratamento. E seguindo esse passo a passo, nós vamos nos deparar com a última etapa desse processo, que diz respeito à factibilidade. Qual é a capacidade do SUS de fornecer isso? Que tipo de provisionamento orçamentário vai ser necessário? É a chamada análise do impacto orçamentário. Então, isso todos nós já conhecemos. Essa tríade de evidência, análise econômica, custo-efetividade e impacto orçamentário. Mas será que isso é o bastante? Será que nós realmente conseguimos extrair o valor do tratamento, se usarmos esse passo a passo? Essa reflexão tem sido feita pelas sociedades médicas na área de oncologia. Isso é uma publicação no JCO, mostrando os critérios hoje, principalmente dos países com saúde socializada, saúde universal. Qual é a métrica que se utiliza para se definir, para se fazer escolhas? E aqui mostra uma tabela, que a gente chama isso de leak table, onde diferentes alternativas de tratamento usam o mesmo desfecho. O desfecho quali, que é uma sigla em inglês, anos de vida ajustado para qualidade, permite que a gente possa comparar diferentes alternativas. Porque o desfecho é sempre o mesmo. Nós vamos, não só incorporar o que se adiciona de sobrevida, mas também ajustá-lo pela qualidade daquela sobrevida que nós estamos proporcionando. É como se nós tivéssemos o seguinte, nós temos 10 anos de sobrevida de um paciente, mas há um utility, que é um valor de preferência que eu vou comentar logo adiante, de 0.5, só vai valer 5 anos de vida ajustados para a qualidade. Na maioria dos países hoje de saúde universal, a métrica é essa. É um valor monetário por quali. E aqui nós temos exemplo, por exemplo, de uma combinação de medicamentos, que mostrou um valor monetário de 8.700 dólares por ano de vida ajustado para a qualidade. Existem outras alternativas aqui que são elencadas, inclusive para critérios de screening, para câncer de pulmão. Qual é a tomada de decisão de um formulador de política de saúde? Diante desse valor, ele vai usar, pelo menos num primeiro momento, aquilo que é mais eficiente. O que por menor valor monetário vai gerar o mesmo desfecho de saúde? Então essa é uma métrica que já adiciona um avanço em relação ao que nós temos hoje. Porque nós incorporamos qualidade de vida. Além de ganhos de sobrevida, nós adicionamos qualidade de vida, que é muito importante no tratamento do câncer. E isso tem que ser incorporado no nosso processo aqui no Brasil. Essas métricas de qualidade de vida, que nós avançamos também, a academia já gerou esses dados de utility. Utility é um conceito econômico, diz respeito à percepção de preferências. Qual é a percepção do paciente em relação à qualidade de vida dele? E aqui eu vou mostrar dois extremos aqui. Nós temos num extremo, um paciente terminal com câncer de mama, que teria um utility 0.13. Utility varia de 0 a 1. 0 é morte, 1 é saúde perfeita. E num outro extremo, nós temos um valor de utility na doença estável, também no câncer de mama de 0.62. A forma de se avaliar esse desfecho final é a gente corrigir o ganho de sobrevida por esse valor. Aí nós teremos o quali. Que já é um avanço para a nossa discussão. Porque, de certa forma, nós colocamos todas as escolhas num único desfecho, que é passível de comparação entre diferentes alternativas. Mas as discussões, elas têm ido bem adiante disso. Talvez seja a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui. Há uma preocupação das sociedades médicas com relação ao custo no tratamento do câncer. Isso é óbvio. E o que é importante é que as sociedades médicas estão participando disso, e é fundamental para dar legitimidade a esse processo. E eu trouxe aqui uma das publicações também que mostra a preocupação das sociedades de trazer métricas que sejam transparentes para ajudar o processo decisório. E o quali é uma delas indicada nesse processo de maior transparência da decisão. Uma outra questão importante que eu acho que vem de alguma forma traduz o tema dessa nossa discussão aqui, é o retrato brasileiro hoje dos pacientes chegando tardiamente com diagnóstico de câncer. E aqui está uma métrica muito clara de mostrar o que acontece quando o paciente chega numa fase terminal, numa fase avançada, e quando ele chega numa fase precoce. Os dados mostram que o paciente de câncer de mama em estágio precoce, a métrica dele é de 78 dólares por DALI. DALI é uma outra estimativa que incorpora a chamada anos de vida ajustados para incapacidade. A gente mede não só a morte precoce, mas também o quanto o indivíduo vive por incapacidade. E o outro exemplo é exatamente o extremo. Um paciente, eu peço desculpa aqui que houve um corte no slide, mas o paciente já numa fase metastática, exposto a uma quimioterapia sistêmica, esse valor vai para quase 5 mil dólares por DALI. Mostrando exatamente que nós temos que voltar para corrigir o processo. Os pacientes têm que chegar de forma mais precoce para o tratamento. Isso é cost saving, quando nós comparamos aos pacientes chegando numa fase muito avançada do processo. E, para ratificar isso, essa publicação, essa área de Global Health, mostrando exatamente esse posicionamento. Vamos detectar precocemente o câncer, porque isso vai ser uma forma de distribuir melhor esse recurso que é tão escasso. E eu me lembro as palavras agora do Dr. Paulo Hoff, exatamente comentando isso. Hoje nós temos que olhar, essa realocação de recurso vai passar por ter uma política de diagnóstico mais eficiente para detectar precocemente esses pacientes. Essa preocupação em definir o valor do tratamento, ela hoje compromete vários atores. E eu trouxe aqui uma reflexão da ASCO, de que outros atributos seriam necessários para serem contemplados nesse processo. A ASCO publicou o seguinte, os dados do benefício clínico, sobrevida global, sobrevida livre de progressão, a taxa de resposta, toxicidade da droga, outros fatores que seriam, quanto tempo o paciente pode ficar sem a necessidade de tratamento, o custo por mês. E aqui uma iniciativa recente do Memorial Cancer Center, que se transformou, inclusive, numa ferramenta eletrônica disponível, vou mostrar logo adiante, em que se pode ponderar o valor final e comparar se aquele preço de medicamento que está sendo apresentado pela indústria, ele realmente faz sentido, ele é justo. Contemplando que variáveis? Eficácia, toxicidade, a inovação no mecanismo de ação, isso também é contemplado como valor. Dados relacionados ao custo de desenvolvimento do próprio fármaco, a raridade da questão, é a primeira vez que se vê a necessidade de, se nós estamos tratando condições em que o paciente, é um tipo de doença muito rara, isso tem que ter um olhar diferente. E cada vez mais, hoje, com a terapia molecular, nós vamos encontrar vários subtipos de pacientes com câncer de pulmão. E cada vez são pequenas populações de pacientes que têm que ter um olhar diferente. E se esse tratamento, o que ele significa de impacto na população? Qual é o burden? Qual é a carga que essa doença proporciona? A meu ver, como pesquisador, esse modelo aqui é um modelo bem mais amplo, contempla outros valores. Está disponível, para quem tiver interesse, num site, chamado Drug Abacus, do Memorial Cancer Center, que faz exatamente essa conta, para quem tem interesse. Como é que isso é feito? Eles contemplam todas essas variáveis que nós comentamos aqui, o custo por ano, a toxicidade, se há uma toxicidade maior, há um desconto no valor do preço desse medicamento, como se ele fosse penalizado. Dados relacionados à inovação, ao custo do desenvolvimento, se é uma condição rara, e por fim, a carga da doença. E existem as doenças, os medicamentos, e esse painel, ele permite exatamente traduzir melhor o valor do tratamento. eu penso que esse é o grande desafio hoje da sociedade, de trazer uma discussão madura, de quais são realmente os atributos que vão trazer valor, para o tratamento dos pacientes, porque aquilo que não adiciona valor, nós temos que excluir, temos que brigar por aquilo que traz valor, para o tratamento dos nossos pacientes. e quero finalizar com uma frase do Warren Buff, preço é o que nós pagamos, valor é o que nós obtemos. Muito obrigado pela atenção. Gilberto, queria convidar você agora para dar tua aula. Bom dia para todos, queria mais uma vez agradecer o convite do Oncoguia, Luciana, Rafael, mais uma vez. e esse é um assunto, assistindo ao módulo anterior, eu fiquei pensando no fantástico mundo do Ministério da Saúde, e pensando nessa realidade, porque é uma distorção do que a gente vê na prática. Então, a gente tem, eu recebi também essas perguntas, ou essas observações, e aí que a gente tem que fazer algumas considerações sobre isso. Eu sou oncologista clínico, trabalhei muitos anos no Inca, até 2010, na área de câncer de mama, em particular, e tinha uma dupla militância durante muitos anos, sei muito bem o que o Nivaldo falou, a diferença é só que não atravessava a rua, mas atravessava, trocava de bairro, e, aliás, nem era muito longe, um dos consultórios que eu fazia, porque a unidade de câncer de mama do Inca, para quem não conhece, ela fica em Vila Isabel, do lado de uma favela muito violenta, que nos últimos anos foi pacificada, que é o Morro dos Macacos. Mas, enfim, a gente tem que focar um pouco nesse tema, que é a questão de se a gente está perdendo ou não pacientes, por causa dessa falta de definição, uma falta de clareza na hora de incorporar os tratamentos. Pelo que a gente viu antes, parece que não há problema nenhum de financiamento, parece que os hospitais faturam mal, cadê o Cegala? Você precisa cobrar, mandar os seus faturistas melhorarem o trabalho, porque o problema é só faturar melhor. Se faturar melhor, seus problemas acabaram. E a gente sabe que não é assim. Qualquer um que sair do escritório do Ministério e for para Taguatinga, ver como é que funciona, não tem que ter medo de ir para Taguatinga, o Ministério tem que ir a Taguatinga ver como é que está o atendimento das pacientes oncológicas em Taguatinga. A senhora Maria Inês da Silva, que não é a Gadelha, se ela tiver um nódulo de mama e tiver que buscar atendimento em Brasília e ela está a minutos da capital federal, as dificuldades que ela vai encontrar a senhora Maria Inês da Silva. E isso é uma coisa que a gente tem que continuar lutando por todas as Maria Inês desse país. Mas vamos em frente. Esse é o meu maior conflito de interesse, independente de trabalhar com pesquisa clínica e, obviamente, muito com a indústria farmacêutica, o meu maior conflito de interesse foi esse. Eu trabalhei durante muitos anos no SUS e continuo vendo essa realidade mesmo no consultório, porque muitas pacientes, às vezes, procuram a gente no consultório particular. Juntam um dinheirinho, pagam uma consulta para poder saber e aí, doutor Gilberto, o que eu estou fazendo? Eu estou na fila do SUS, existe lá no Rio de Janeiro um sistema de regulação, não tem mais uma triagem de hospital. Os pacientes com quatro, cinco meses aguardando serem convocados para a primeira consulta com o diagnóstico de câncer de mama, muitas vezes em estágio curativo, às vezes é uma lesão pequena, que até apareceu no rastreamento, mas ela até conseguiu, depois de meses, fazer uma biópsia e depois da biópsia ela tem que ser chamada para tratar em uma unidade terciária. E ela fica quatro a cinco meses, em média, aguardando pela primeira consulta. Bom, o que é um problema de saúde pública é óbvio, esse painel já mostrou isso várias vezes, eu não vou nem me alongar muito nisso. E, de fato, existe essa questão, que é uma briga, é um cabo de guerra. De um lado, a gente querendo oferecer todos os melhores tratamentos, com os níveis de evidência elevados, muitos desses tratamentos que a gente vai comentar aqui, tem nível um de evidência. Não é a opinião de expert, como também já foi dito aqui hoje de manhã, em relação ao que foi mostrado ontem à noite, que algumas pessoas provavelmente não estavam aqui. Nível um de evidência, a melhor evidência científica disponível, estudos de fase 3, randomizados, com publicação, extensas, muitas vezes, mais de um estudo de fase 3, com determinadas drogas, que são desqualificadas por essas pessoas do Ministério e da Conitec. Mas a gente sabe que os recursos são limitados. Então, é tudo uma questão de qual é o tamanho que a gente tem do orçamento, se a gente está falando de SUS, saúde suplementar, e, obviamente, mesmo países mais desenvolvidos. Mas, o nosso orçamento para atendimento do SUS não é suficiente. Se a gente comparar em dólares, e mesmo nesse último período em que o dólar voltou a subir, se a gente comparar com países da América Latina, a gente tem um sistema muito subfinanciado. Se a gente dividir o que o SUS gasta, se gasta mal, se tem desperdício, se tem desvio, é uma outra questão. Mas, mesmo o orçamento como todo e você divide pela população, é menor do que a Argentina, é menor do que o Chile, e aí a conta realmente não vai fechar. Então, esse slide também já foi mostrado. A gente tem cada vez mais uma diferença grande entre o que a gente está oferecendo, e a gente cita também os exemplos de melanoma, como já foi dito ontem, por exemplo, a questão do câncer de pulmão, que a gente vai debater especificamente um subtipo de câncer de pulmão e no câncer de mama. Existe realmente uma diferença entre o que já está sendo feito lá fora e uma preocupação grande que a gente tem tido nos últimos tempos é que a saúde suplementar também está ficando para trás, com esses modelos estranhos de um hall de procedimentos a cada dois anos e também com a tentativa que, felizmente, não foi bem sucedida de incorporar o modelo da Conitec na saúde suplementar, mas o fato é que os medicamentos também estão ficando atrasados no Brasil para a saúde suplementar. Em vez de a gente brigar para nivelar o SUS para cima, tem gente querendo nivelar a saúde suplementar para baixo, e aí nivela por baixo, dá pouca coisa para todo mundo. Doente bom de câncer é doente morto. Mas e o câncer de mama no Brasil? A gente também já viu esse slide aqui que o Nivaldo mostrou e, de fato, é uma realidade. Não é alguém que disse que o estádio 3 tratado nos Estados Unidos num centro mais top tem uma sobrevida melhor do que os pacientes de estádio 3 num centro menor. Isso aqui é Brasil, é diferença entre público e privado. É óbvio que não está faltando só tratamento inovador. A gente não vem aqui só para falar de Trastuzumab ou de Pertuzumab. Está faltando de tudo um pouco. A gente já viu também o Nivaldo mostrar a questão da radioterapia. Existe fila, existe menos aparelhos do que a gente deveria ter. O governo prometeu em 2010 colocar 80 máquinas de radioterapia para tentar diminuir esse déficit. E não tem essas máquinas prontas ainda. Nós estamos em 2016. Então, as pessoas continuam na fila. Tem pacientes do Rio de Janeiro do SUS que por decisão do Ministério Público que o Ministério Público é que teve que dizer para o gestor do SUS que era para mandar os doentes para Juiz de Fora. Tem 60 pacientes fazendo radioterapia em Juiz de Fora, que é uma cidade a três horas do Rio de Janeiro, que já fica em um outro estado, porque no Rio de Janeiro não há tratamento de radioterapia suficiente para todas as pessoas. O case, que vamos chamar de case do câncer de mama HER2 positivo, ele é muito emblemático. É uma briga que a gente tem dentro da instituição, dentro do próprio INCA, começou em 2001. Nós estamos brigando por isso há 15 anos. O tratamento de câncer de mama metastático, essa sigla que está aqui na primeira linha de SUS, são os oncologistas atirando meio às cegas, porque a gente não sabe o que a gente tem, que são os quimioterápicos tradicionais, a gente não está atingindo, de uma certa forma, o alvo. Se existe uma variedade molecular diferente, se existe um câncer de mama diferente, eu não estou dando o melhor tratamento para ela, eu estou fazendo quimioterapia. E aí, claro, isso é bem antigo, mesmo lá em 2005, numa apresentação que eu fiz dentro do instituto, inclusive com pessoas do próprio ministério na época, a gente já não tinha Trastuzumab lá naquele momento. E, claro, os critérios da época, não tinha droga. A discussão, não existia com NITEC, a discussão era estudo de sobreviver, que tivesse ganho de sobrevida, e, claro, um estudo de fase 3 com publicação. Isso a gente já tinha desde 2001. Então, naquele momento, tratar o câncer de mama metastático, o HER2 positivo, já existia uma defasagem em relação à medicina privada. E, durante muitos anos, o teste não foi feito. Eu voltei a escutar essa história do teste por causa do GFR e esses outros. Durante muitos anos, o SUS e o próprio INCA não permitiu que o teste do HER2 fosse feito nos pacientes. para, com isso, não criar um cenário de que, bom, então vamos ter o teste do HER2. A nossa imunostroquímica não tinha. Ela começou a entrar, sendo incorporada de uma rotina, já depois de 2008. Quase em 2010 é que começaram a fazer de rotina a testagem do HER2. Uma coisa que já era feita na medicina privada desde 2001. E há anos que a gente adverte o Ministério da Saúde de que não tratar essas pacientes adequadamente faz muito mal à saúde delas. Isso não é uma novidade para ninguém. Então, isso realmente é uma coisa que incomoda. E o grande avanço, alardeado como avanço, foi a incorporação do Trastuzumab adjuvante, mas houve pelo menos sete anos de atraso, porque o paper, na verdade, os estudos foram apresentados em 2005. E eram estudos de fase 3 com nível 1 de evidência. Não é a opinião de expert, como também já foi dito aqui hoje. Nível 1 de evidência, com milhares de pacientes avaliados, mostrando que Trastuzumab aumentava a taxa de cura em um número substancial de pacientes com câncer de mama HER2 positivo. E essa droga só foi incorporada com pompa e circunstância em 2013. Mesmo assim, com várias questões logísticas, foi um avanço, ou compra centralizada, como a gente já viu essa discussão aqui. Podia ter avançado mais, podia ser uma compra virtual, é verdade, para diminuir essa logística de estoque complicada e os custos. Mas, mesmo assim, de fato, houve um avanço. Só que ele chegou com 7 a 8 anos de atraso. E a gente acabou fazendo, e aí, uma reflexão, e o Dr. Barros, que não pôde estar aqui com a gente agora de manhã, mas estava aqui ontem, e apresentou já um segundo estudo que vai ser publicado mês que vem numa revista internacional. Esse foi um editorial que a gente publicou juntos, Carlos Barros e Gilberto, na versão brasileira do Junovo Clinical Oncology, tentando fazer esse exercício. Falei assim, ok, a gente incorporou a medicação em 2013, qual teria sido o impacto, quantas mulheres, por terem deixado de receber esse tratamento, podem ter vindo a falecer por causa da falta da medicação, já que há indicação de adjuvância para uma doença potencialmente purativa. Ou já faleceram, ou que ainda podem ter falecido, porque se a droga foi incorporada em 2013, uma paciente que tratou um câncer de mama HER2 no SUS, por exemplo, em 2012, ela foi punida por não ter feito o tratamento adequado em 2012, e agora, digamos que ela tenha recaído o ano passado, quatro anos depois, ela é punida de novo, porque ela não tem acesso ao tratamento no câncer metastático. Ela pode até não ter morrido ainda. Então, na verdade, esse exercício, a gente apenas aplicou os ganhos que existem com a incorporação da droga, e fez as análises estatísticas de quantas pacientes estão no SUS, quantas pacientes são HER2 positivo, quantas pacientes têm, de fato, um benefício em números absolutos pela adição dessa medicação específica, e o número que a gente tem, infelizmente, não é um número nem um pouco legal de mostrar. São 5 mil brasileiras que ou morreram, ou podem ainda estar condenadas à morte pela falta da medicação que deveria ter sido oferecida desde 2005. E esse é o tratamento atual do câncer de mama metastático no SUS. Na rede privada, em planos de saúde até relativamente simples, e esse tratamento já está incorporado há anos, um algoritmo sofisticado com várias medicações específicas que são capazes de prolongar a sobrevida dessas pacientes em praticamente três vezes. No SUS, a gente tem quimioterapia. Ponto. Esse slide vocês também já viram, e aí só para reforçar os números, a gente tem mais ou menos 20 meses e a expectativa de vida é que a gente pode chegar para uma paciente hoje do SUS e dizer, olha, seu câncer de mama ou já se apresentou como uma doença avançada porque ela demorou para fazer diagnóstico, ela encontrou várias portas fechadas ao longo do drama que ela tem de fazer esse diagnóstico e começar um tratamento ou a doença recidivou, e ela tem essa expectativa de vida e a expectativa média quando a gente oferece o tratamento correto é praticamente três vezes maior. em 2014 a CUNITEC continuava e continua afirmando que a droga não, os dados disponíveis não foram considerados suficientes para justificar a incorporação do Trastuzumab. Nível 1 de evidência, vários estudos publicados de fase 3, todos os guidelines internacionais, europeus, americanos, outras séries importantes, o mundo inteiro faz para o câncer de mama metastático, Trastuzumab. se já não bastasse tem essa questão do custo, mas o governo quando melhorou e fez a centralização de compra do Trastuzumab para as doentes mais iniciais em 2013, conseguiu baixar bastante esse preço e pelo que a gente sabe conseguiu baixar mais ainda. Então a gente resolveu fazer uma nova estimativa, a gente resolveu fazer essa comparação e aí o Rafael, várias pessoas estão envolvidas nesse processo, mas principalmente o Barrios e o pessoal lá da PUC de Porto Alegre, o Tomás e outros, pegando os dados desse estudo de doença metastática e tentando fazer assim como se fosse uma coorte para frente, um grupo de pacientes que tem câncer de mama metastático, HER2 positivo e aí a gente compara como seria hipoteticamente a evolução dessas pacientes aplicando esses ganhos, esse tempo de sobrevida de 20 meses, 24 meses e 56 meses e 40, por exemplo, quando a gente já incorpora o Trastuzumab e quando incorpora o Pertuzumab, que é um outro anticorpo monoclonal anti-HER2, a gente chega aqui a esse número de 56 meses e a gente fez essa estimativa de quantas mulheres de 14, digamos, de 2016 para frente e claro, a gente nem contabilizou quantas já morreram porque essa incorporação já existe na saúde suplementar há cerca de dois anos que a gente faz o Pertuzumab junto com o Trastuzumab e a gente nem contabilizou o quantas já morreram ou morreram mais cedo por não terem recebido o Trastuzumab desde 2001 até esse momento presente. A gente só pegou uma corte assim, para frente. E a estimativa é que a gente tem um número extra de mortes, ou seja, mortes precoces em relação ao grupo que não recebe o tratamento adequado. são 768 mortes precoces ao final de dois anos. De novo, eu não estou dizendo que foi o que já aconteceu, eu estou apenas dizendo assim, ao persistir com essa política de não incorporação tecnológica de drogas com nível 1 de evidência que aumentam a sobrevida, a gente está condenando no penal de dois anos 768 brasileiras a morrer mais cedo. Esse dado vai ser publicado em uma revista internacional no próximo mês, no Journal of Global Oncology. O caso de... Isso não é um fato isolado do câncer de mama, especificamente RER2. O câncer de pulmão é uma doença que evoluiu muito nos últimos anos. O entendimento de que não é mais um grupo de duas ou três doenças como eu mesmo, que, assim, não me formei em 74, mas me formei um pouco depois, quando eu aprendi o câncer de pulmão, na verdade, a gente conhecia basicamente o adenocarcinoma, o carcinoma de pequenas células e era basicamente essa grande distinção. Era um carcinoma de grandes células ou um carcinoma de células pequenas e olha lá. E, na verdade, o cenário do câncer de pulmão sempre foi muito ruim. Os pacientes com câncer de pulmão, em geral, faziam o diagnóstico em estado avançado e tinham uma evolução com uma expectativa de sobrevida em dois anos muito pequena. Um percentual mínimo de pacientes conseguia chegar ao final do segundo ano vivo. durante muito tempo as quimioterapias que a gente tinha e faz até hoje no SUS muitas dessas quimios não mostrou grande evolução. O tratamento era meio parecido, se esplatina mais alguma coisa e se alguma coisa dava mais ou menos oito meses de sobrevida mediana e a maioria dos pacientes acaba falecendo muito rápido. Os limites da quimioterapia estavam claramente atingidos aqui já nos anos 2000 com adição de moléculas um pouco mais modernas a gente não passava muito de dez meses. O que era oito melhorou para dez dependendo da droga que a gente passou a incorporar. Então, de fato existia uma falha a gente estava batendo com a cabeça no teto do ponto de vista da quimioterapia para o câncer de pulmão. Só que, na verdade a gente não tem mais esse cenário de um carcinoma epidermóide de grandes células e um adenocarcinoma. A gente tem uma compreensão hoje de múltiplas doenças dentro desse guarda-chuva que a gente chama de câncer de pulmão. E aí destacaria o EGFR e um pequeno grupo aqui que está um pouco escuro para o pessoal lá de trás que é esses pacientes que tem essa característica diferente chamada ALK. E aí essas doenças que são diferentes também tem tratamentos diferentes. E aí a terapia molecular que vem se desenvolvendo ainda não é uma não tem muitas pílulas de ouro como a gente viu antes mas são assim são drogas que estão promovendo avanços inequívocos em várias doenças inclusive no câncer de pulmão. Então você tratar conhecer o câncer de pulmão EGFR positivo com essa mutação e não oferecer é considerado hoje antiético mas não basta incorporar e continuar a mesma tabela que está e dizer assim se vira o hospital resolve como é que vai comprar o remédio se não cabe na APAC sinto muito. Isso obviamente não é um modelo que possa ser sustentável. Assim como a gente tem esse nosso case do câncer de mama HER2. Quer dizer você tem que reconhecer que é uma doença diferente e tem que tratar essas pacientes de uma forma adequada. Então essas drogas mais modernas você não vai dar para todo mundo por isso a questão do teste que foi dito agora há pouco é tão importante. Pode estar vendo desperdícios se você trata doentes de forma indiscriminada porque dependendo de se o paciente essas características até epidemiológicas fuma, não fuma testou quem vai pagar o teste? O teste está sendo bem feito? O patologista é um patologista qualificado para fazer essa testagem? Quem vai quanto custa isso? Ele está sendo remunerado para fazer esse teste adequadamente? E uma vez que ele faz o paciente não tabagista olha a diferença do erlotinib para um tratamento a base de placebo. Então em primeira linha você pode promover um ganho substancial e a droga pode ser deletéria se você dá ela de uma forma errada. Ou seja, se você pega um EGFR mutado em primeira linha e dá gefitinib isso é melhor do que o que a gente fazia antes que era a quimioterapia convencional. Ou seja, não dá para tratar um câncer de pulmão hoje sem saber se esse doente tem essa característica. Olha a comparação dessas curvas não precisa ser médico não precisa ser especialista em estatística para entender essa diferença de 13 para 4 meses quando você está falando de uma primeira linha e um doente que toma uma terapia alvo que pode até não ser uma pílula de ouro ainda mas para esse grupo para esse subtipo especial de câncer de pulmão é sim uma pílula de ouro pode não ter ganhado a medalha ainda. Existem outras drogas ainda mais digamos assim mais poderosas de uma certa forma o crisotinib por exemplo que é um desses inibidores para esse diferente tipo de câncer de pulmão e aqui não é para ver muito esse gráfico só para entender que assim isso aqui é tudo doente que se beneficia e se beneficia muito é um pequeno percentual 4% desses doentes tem essa característica mas para esses doentes é uma doença completamente diferente e você não pode gastar um caminhão de dinheiro em quimioterapia se na verdade deveria estar fazendo outro remédio que é muito melhor e aí vem a imuno que vai complicar muito mais a nossa história ainda quer dizer esse é um slide só para vocês terem uma ideia quer dizer sempre se teve aquela noção de que estimular o próprio sistema imunológico a combater o câncer seria importante muita gente se aproveitou disso com uma ciência de baixa qualidade para tentar vender tratamentos modernos modernos mas tratamentos que fossem eficazes mas de fato a imunoterapia chegou para ficar na oncologia então a gente vai ter que rever os endpoints o Denizar comentou talvez não dê mais para falar em sobrevida global pura e simplesmente sobrevida livre de progressão como é que você vai avaliar a resposta desses doentes os pacientes que em imunoterapia às vezes tem uma leve piora no início depois tem uma resposta tardia às vezes o paciente toma o tratamento e continua melhorando então é muito difícil avaliar esses endpoints que a gente conhece hoje a gente vai ter que reaprender a oncologia com a chegada da imunoterapia mas não dá para ignorar que esses avanços já chegaram lá fora principalmente estão chegando no Brasil na saúde suplementar também está aqui o Nivolumab e aí você tem indicações para pacientes com câncer de pulmão já e para outras doenças o melanoma por exemplo então antes você podia ver um adenocarcinoma faz um raio X tem lá uma massa no pulmão e aí você tinha essas informações um paciente de idade mediana com aquelas comorbidades clássicas se ele é fumante ele tem uma doença crônica em geral faz uma punção e aí descobre que tem uma doença mais avançada porque já tem outros nódulos ok essas informações são suficientes hoje não são mais não a gente realmente precisa conhecer melhor essa história a gente precisa saber os remédios também funcionam diferente mulheres têm um comportamento homens homens diferentes a questão do tabagismo qual o subtipo de câncer de pulmão foi feito o teste molecular o que que deu é mutado não é mutado fez testou para alco não testou e por aí vai então o que que precisa ser feito de uma forma bem simples e rápida para finalizar esse slide é do Rafael aliás muitos desses slides são do Rafael a gente claro precisa ter uma uma decisão centralizada para avaliar o mérito da tecnologia e ao mesmo tempo que a Anvisa padroniza a gente precisa que a INS seja um pouco mais ágil o crisotinib foi aprovado no país agora em fevereiro é uma droga oral para câncer de pulmão em tese está aprovado pela Anvisa mas com sorte vai ser discutido no hall de quer dizer discutido o ano que vem para entrar no hall de 2018 então mesmo a saúde suplementar vai ter dificuldade de incorporar o crisotinib porque com sorte os pacientes com essas características só vão receber do plano de saúde em 2018 esse modelo precisa ser repensado e claro a gente tem bastante ressalva como é que a Conitec tem se comportado em relação a oncologia principalmente e essa diferença imoral ela tem que diminuir a gente sabe que não vai acabar mas ela tem que diminuir e está atingindo realmente níveis insuportáveis então o custo de saúde que vem aumentando é um problema a gente reconhece isso e no mundo inteiro é assim e a gente precisa o governo precisa pensar também em aumentar essas parcerias com as indústrias farmacêuticas para essas drogas biológicas algumas delas já perderam patente e aí você pode fazer um programa de transferência de tecnologia e daqui a pouco o governo ser capaz de produzir muitas dessas moléculas com qualidade esse PAC da oncologia que talvez mude de nome enfim a promessa da radioterapia está na promessa tem 80 máquinas que estão prometidas desde 2010 e a gente está querendo saber que horas que elas vão estar funcionando a gente precisa agilizar a fase do diagnóstico e realmente assim a gente tem que corrigir essa defasagem no carcinoma de mama metastático ontem a gente divulgou que a SBOC vai sociedade de oncologia clínica vai mais uma vez encaminhar quer dizer mais uma vez não pela primeira vez vai encaminhar uma solicitação de padronização e aí não só de trastuzumabe para o HER2 metastático mas também do pertuzumabe outras o oncologia já fez isso a Conitec negou então na verdade porque a gente vai fazer isso de novo porque parece que agora tem alguma sinalização de que realmente isso possa mudar e isso a gente precisa então fazer esse trabalho e oferecer essa essa proposta para a Conitec mais uma vez avaliar os estudos mas sinceramente precisava são dados clínicos que são públicos são estudos clínicos que foram publicados já em revistas que qualquer um tem acesso o governo tem ferramentas para fazer essas revisões podia fazer uma análise crítica e dizer olha ok o remédio funciona eu acho que a gente tem que dar então chama a indústria para conversar para brigar para baixar preço de trastuzumabe mais ainda e baixar preço de pertuzumabe e claro melanoma é uma doença que está com tratamento muito defasado no SUS isso precisa ser corrigido imediatamente câncer de pulmão também e aí em vez da gente ficar tirando as cegas a gente precisa realmente melhorar essa nossa oncologia se a gente tem hoje drogas alvo muito específicas a gente precisa ser um pouco mais seletivo e não ficar tirando as cegas machucando um monte de pacientes que não precisam com drogas que são tóxicas e que tem custo sem dar realmente os remédios que fazem a diferença na doença que elas têm então a gente já sabe dessa história que saúde é um direito de todos um dever do Estado e a gente realmente gostaria que o país evoluísse esse mesmo país que é tão avançado como também já foi dito aqui na política de artrite e hematóide de hepatite de vacina e até mesmo de AIDS por que a oncologia é tão atrasada é tão atravancada por que as outras drogas são incorporadas tão rápido nessas outras doenças muitas delas que não tem ganho de sobrevida que não tem custo de efetividade avaliada por que a oncologia é tão atrasada é tão atravancada por que esse país que é tão desenvolvido e referência mundial em outras áreas da saúde com atendimento público e com fornecimento de drogas de alto custo por que a gente não tem isso na oncologia já pararam para pensar nisso? Obrigado Agora eu queria convidar a professora Maria Pilar para dar aula dela e depois a gente vai mandando as perguntas já para a gente fazer rápido depois Bom, em primeiro lugar bom dia a todos agora é quase boa tarde e eu queria agradecer muito o convite para estar aqui e na verdade dor é uma situação um pouco particular a gente está discutindo aqui incorporação de novos medicamentos incorporação de novas tecnologias discute a falta de financiamento mas quando você fala para o paciente com dor ou fala do tratamento da dor na verdade isso acaba sendo uma responsabilidade quase que exclusiva do paciente ele não tem o financiamento claro é difícil ter acesso a medicação e poucos hospitais de grande porte alguns hospitais universitários tem capacidade para dispensar a medicação para esse paciente isso acontece para o paciente público e também para o paciente privado que não tem previsto apesar de estar lá na lei de que o suporte deveria ser provido ele não tem de fato esse provimento para o suporte então para a gente situar um pouco como é que é a situação de dor nos pacientes com câncer em primeiro lugar praticamente todos os pacientes com câncer vão apresentar a dor em algum momento da sua vida se a gente pegar os pacientes com câncer os cânceres mais frequentes da população brasileira a gente vai ver que 72% dos pacientes com câncer de próstata vão ter dor 70% de colo retal 78% dos pacientes com estômago 87% dos pacientes com esôfago mais 70% dos pacientes com câncer de mama mais 70% com colo de útero a mesma coisa para pulmão a mesma questão para o ovário então na verdade a imensa maioria dos pacientes com câncer vai ter dor experimentar dor em algum momento da sua história de vida e a gente tem a ideia em geral de que o paciente com câncer vai ter dor em fases mais avançadas mais terminais e se nós fizermos o diagnóstico precoce isso vai ser minimizado isso não é exatamente verdade os pacientes nos estadios mais precoces costumam ter dor leve então cerca de 60% dos pacientes com estadios precoces tem dor leve e só 20% tem uma dor considerada grave que demandam maiores intervenções mas aqui a gente está falando de que no estadio precoce a imensa maioria dos pacientes experimenta sem dor esse quadro se inverte na doença avançada onde a imensa maioria dos pacientes vai apresentar uma dor de forte intensidade e portanto vai demandar um tratamento muito mais intensivo a prevalência de dor também vai ser variável mas eu gostaria de chamar a atenção para a situação dos pacientes curados com câncer os nossos tratamentos seja ele a radioterapia seja a cirurgia seja a hormonioterapia ou mesmo alguns quimioterápicos levam a fenômenos de dor que são dores crônicas e esse paciente mesmo curado vai experimentar principalmente quadros neuropáticos ao longo de toda a sua vida e vai demandar um tratamento não só farmacológico mas tratamentos também ou comportamentais ou fisioterapia durante toda a sua existência apesar de estar curado do câncer então dor é uma questão negligenciada mesmo no tratamento dos pacientes com câncer e muito estigmatizada no sentido de que é difícil a dor depende da manifestação do paciente então portanto ela depende de uma relação entre o profissional de saúde e o paciente no sentido de que o profissional de saúde tem que entender que o paciente tem dor e aceitar o diagnóstico de dor desse paciente ou se melhor aceitar a manifestação de dor desse paciente os pacientes com dor crônica muito frequentemente não tem um face de dor eles não tem taquicardia não tem sudorese e é mais difícil para que não só o profissional de saúde mas inclusive os seus familiares compreendam de que ele tem dor de que é uma dor forte que essa dor impacta no dia a dia e prejudica suas atividades diárias e prejudica muito a sua qualidade de vida uma outra questão importante é que o reconhecimento da dor e o tratamento precoce da dor está diretamente relacionado ao sucesso no tratamento e ao tempo para se obter o bom controle pacientes que tem uma dor leve eles vão ter um controle apropriado dessa dor em aproximadamente duas semanas não existe um tratamento imediato para a dor você pode dar uma tipirona ou pode dar um outro analgésico ela remite e volta então o acerto e o controle apropriado ele não é imediato ele vai demorar algum tempo por volta de duas semanas os pacientes com uma dor moderada de moderada intensidade vão ter esse controle em cerca de quatro semanas e os pacientes com uma dor forte vão ter esse controle em geral a partir de 45 dias então o reconhecimento e o tratamento apropriado desde o início dos sintomas é fundamental para que nós consigamos controlar esse quadro doloroso de uma maneira mais rápida e mais precoce agora nós temos um conjunto muito grande de dificuldades e barreiras que são enfrentadas para o tratamento apropriado de dor desses pacientes esse trabalho é um trabalho muito interessante da perspectiva do profissional de saúde porque que ele acha que ele não trata adequadamente o paciente com dor e na verdade os profissionais de saúde declaram que a falta de conhecimento do tratamento de dor é a principal barreira para que ele enfrenta para controlar adequadamente seus pacientes os tumores avançados efeitos colaterais e a dificuldade de acesso aos analgésicos fortes são muito menos importantes do que essa própria percepção do próprio profissional de saúde de que ele não está capacitado para o tratamento de dor então essa talvez seja a primeira área em que nós tenhamos que atuar que é na questão da formação dos profissionais de saúde aí são todos não só médicos mas os profissionais da equipe multidisciplinar para reconhecimento e tratamento desses quadros de dor a outra questão importante que está colocada nessa questão do conhecimento é o treinamento para uma avaliação apropriada dos quadros de dor até para poder caracterizar de uma maneira adequada a dor e para poder também tratar causas subjacentes que possam ser que possam minimizar a dor a maioria dos profissionais também não conhece esse conceito que é a escada da dor e esse conceito é muito importante porque é um conceito somatório então na verdade nós vamos tratar a dor do ponto de vista medicamentoso adicionando medicamentos simples inicialmente quer dizer anti-inflamatórios não hormonais com antidepressivos ou anticonvulsivantes para tratamento da dor neuropática a partir daí dores mais de moderada intensidade precisam da associação de um opioide fraco ou de um opioide forte numa dose mais baixa e em pacientes que uma dor mais intensa precisam do acesso ao opioide forte e a dificuldade do médico em lidar com essa escada da dor a dificuldade dele em prescrever o opioide forte e também do lado do paciente em aceitar o uso do opioide forte é hoje uma das grandes barreiras que a gente enfrenta e a gente também tem uma questão importante que é a falta de algoritmos de tratamento claro sejam algoritmos nacionais que sejam aplicáveis sejam algoritmos de serviço o serviço sabe a sua complexidade conhece o perfil do seu paciente e todos os serviços precisariam ter algoritmos que fossem amplamente conhecidos a gente trabalha com dor com um dado importante para avaliar qual é a propriedade se os países tratam apropriadamente a dor oncológica ou não basicamente utilizando um dado muito interessante que é o consumo de opiáceos naqueles países a gente pode ver que o consumo de opiáceos no mundo principalmente a partir do momento em que na década de 90 se reconhece dor como uma questão importante precisa ser tratada o consumo de opiáceos medicamentosos no mundo aumentou de uma maneira bastante importante e aqui na linha inferior a gente vê o consumo de opiáceos na América Latina o consumo de opiáceos na América Latina hoje em 2010 ele mal alcança o consumo de opiáceos no mundo da década de 90 então nós caminhamos muito pouco no sentido de tratar melhor os pacientes com dor e desmistificar um pouquinho esse tratamento junto aos pacientes e a nossa população e quando a gente vai para a América Latina propriamente dita então aqui nós temos o consumo de morfina em azul em vermelho o consumo de opiáceos convertido para equivalente em morfina e a gente vê que o Chile tem uma posição apesar de ser um país que também tem restrições ele tem uma posição bastante razoável da maneira como ele trata o seu paciente com dor e o Brasil vai ocupar aqui por volta da sétima posição e com um tratamento dos quadros dolorosos totalmente desproporcional a gente quase não usa opiáceos fortes praticamente só usa opiáceos fracos então mesmo dentro da América Latina que já tem inúmeras restrições e é um continente que trata que não trata apropriadamente seus pacientes o Brasil ocupa uma posição ruim e muito baseada em opiáceos fracos portanto tratando o paciente com mais efeitos colaterais e com um controle de dor um controle analgésico que é bastante precário esse outro gráfico que está cortado aqui do lado ele analisa uma outra questão quais são as barreiras que são impostas para o uso de opiáceos então desde restrições de elegibilidade dificuldades restrições para prescrição não disponibilidade do tratamento limitações para o tempo de prescrição e a gente pode ver que aqui o Brasil fica dentro desse grupo que está em vermelho que é o grupo de países que tem o maior número de restrições a gente tem seis restrições quer dizer a gente só não tem restrição do ponto de vista de cadê o Brasil o Brasil está aqui o Brasil do ponto de vista de tempo de prescrição que no Brasil é liberado o tempo de prescrição e a gente tem uma certa não existem grandes restrições para que o local dispense a medicação a gente mas na prática essa é uma questão que eu posso dizer que é uma restrição sim apesar de não ser da lei porque a maior parte centros de saúde pequenos farmácias menores locais mais afastados tem uma grande restrição a dispensar opiáceos ou ter opiáceos no seu estoque por vários motivos inclusive por questões de segurança e normalmente paciente que depende de um opioide forte precisa depende de morfina ou de metadona ou de oxicodona precisa sim ir ao grande serviço para conseguir ou uma grande rede farmacêutica para conseguir encontrar o seu medicamento porque ele não é amplamente disponível então mesmo dentro da América Latina a gente ocupa uma posição bastante desfavorável no que no que concerne o tratamento de dor fora a questão de preço como é um medicamento que não é disponível são medicamentos que não são tradicionalmente disponibilizados nem pelos hospitais nem pelos serviços de nem pela medicina pela saúde suplementar isso é um custo adicional para o paciente o paciente já está ele já está afastado do seu mercado do mercado de trabalho ele já tem uma situação que a família já tem restrições porque ele também precisa cuidar desse paciente e são medicamentos que são bastante onerosos para o paciente e muitas vezes ele deixa de comprar porque ele não tem recursos para isso então acho que resumindo o quadro que nós temos hoje nós temos a dor ela tem uma frequência muito alta no câncer em todas as fases da doença não é verdadeiro de que ele vai acometer só pacientes em fases avançadas ou em fases terminais ela traz um elevado sofrimento é uma das principais causas de impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes com câncer existe um desconhecimento aquele gráfico que eu mostrei são de médicos americanos a situação com relação a conhecimento de técnicas para tratamento de dor eu acho que eu posso afirmar que é pior no Brasil esse conhecimento é mais incipiente no nosso meio existe um grande preconceito tanto por parte dos profissionais de saúde quanto dos pacientes com relação a adesão a medicação principalmente com relação aos opiáceos fortes nós temos sim muitas barreiras regulatórias para prescrição e custos bastante elevados para a nossa população eu acho que não temos muito para onde andar não existe uma solução única para o controle de dor dos pacientes com câncer precisa investir na educação médica para melhorar o tratamento na educação continuada que abrange os pacientes e os familiares a regulamentação precisa existir mas ela precisa ser racionalizada e revista as barreiras é possível reduzir o número de barreiras redução de custos e é fundamental que haja uma padronização de condutas a SBOC no ano passado trabalhou com uma padronização de condutas mas ela precisa ser disseminada e precisa ser pactuada com o Ministério da Saúde e também com a saúde suplementar para que isso possa ser incluído no controle global dos pacientes com câncer infelizmente a dor faz parte da rotina diária desses pacientes e realmente os pacientes estão mal assistidos e eu gosto de dizer que o modelo do tratamento de câncer não deve estar baseado no antagonismo entre cura e conforto na verdade tem que haver sinergismo entre esses dois resultados para que a gente consiga tratar melhor os nossos pacientes nos dias de hoje e era isso que eu tinha a dizer obrigada obrigado professora Pilar bom está aberto para perguntas eu tenho aqui por enquanto uma pergunta eu tenho as minhas próprias também eu queria começar então para o Denizar como é que você faz um cálculo de custo efetividade para medicações de suporte por exemplo opioides então assim eu posso ter uma morfina de ação longa e uma morfina de ação curta as duas controlam a dor virtualmente mais ou menos igual só que uma é mais confortável do que a outra para administrar para incorporar isso num sistema público como é que você calcula o que você faz a pergunta é pertinente porque para determinados tipos de tratamento de suporte sejam adjuvantes ou não muitas vezes você não consegue transformar isso numa medida de efetividade que seja mensurável porque normalmente os formuladores de política de saúde gostam muito de métricas anos de vida salvo casos evitados mas quando você começa a entrar em parâmetros em desfechos que não são tão facilmente mensuráveis você não consegue demonstrar isso em termos de modelo econômico e você tem que encontrar uma maneira pelo menos e aí a minha sugestão era você tratar o pacote de tratamento a ideia de que você tem uma abordagem de tratamento que passa pela droga principal e os adjuvantes comparada a outras alternativas talvez seja uma forma que aí você consegue maximizar o tratamento mostrar menos eventos adversos menos hospitalizações e isso é uma maneira de você fazer comparações porque sem dúvida nenhuma do ponto de vista do método hoje é uma limitação quando você trata com questões que você não tem desfecho tão mensurável para poder fazer comparações tem alguns dados que eu não mostrei mas a gente tem alguns dados com relação a busca ao serviço de urgência e tempo de permanência no serviço de urgência mesmo nos Estados Unidos onde você tem uma situação de controle de dor um pouco mais favorável do que a nossa mais de 50% dos pacientes 50% dos casos de busca ao serviço de urgência é por dor mal controlada então eu acho que existem maneiras se a gente olhar para fora a questão da qualidade de vida eu acho que se a gente olhar para o paciente como um todo e a busca ao serviço não só os outros custos adicionais eu acho que existe uma maneira da gente até mensurar o quanto você pode diminuir o custo do sistema se você tratar melhor essa questão se a gente olhar do lado puramente econômico esse paciente quando chega ao serviço de urgência ele demanda uma série de exames até para você distinguir se ele tem um quadro de dor mal controlada por ajuste de dose ou se ele tem uma descompensação ou outra que está levando a essa grave então isso impacta de uma maneira negativa no sistema mas acho que é olhar para outras outra maneira de fazer a métrica é isso mesmo uma pergunta para os quatro agora que é o seguinte pacientes curados de um câncer ou que estão sem evidência de doença e presumidamente curados frequentemente eles se sentem órfãos órfãos de médica como se assim como se eles perdessem o interesse para nós oncologistas no momento em que eles não tem evidência de doença como é que vocês imaginam que o sistema pode ser formatado o que o Icesp por exemplo faz o que se faz em Aracaju no Rio de Janeiro o que vocês imaginam que deveria ser formatado como segmento para essas pessoas que tem sim uma incidência maior de segundos cânceres de consequências outras além do câncer como consequência dos seus tratamentos o que vocês imaginam que poderia ser feito Alô Alô eu não sei mas de fato como nós carecemos de oncologistas e como realmente vem para a gente quando já derrama o leite eu tenho a impressão de que deve voltar para o sistema básico e o sistema básico é responsável pelo screening e aí faz o screening para as segundas neoplasias então depois que a gente conclui o tempo de seguimento do paciente volta para o sistema básico isso daí é uma questão muito delicada e a discussão disso é longa porque existem as complicações relacionadas ao tratamento e as complicações crônicas relacionadas ao tratamento e essas complicações quem maneja melhor é o oncologista do que o clínico geral então a gente superlotar o ambulatório com os pacientes que já estão curados porque eles vão desenvolver doença tiroideana os que irradiaram carcinoma de mama os que tomaram radioterapia manto enfim cardiopatia aquelas coisas que podem acontecer etc é muito delicado isso porém ter a vaga para os casos novos que continuam chegando continuam chegando é prioritário na minha opinião e permitir que o clínico faça o rastreamento de doença tiroideana de carcinoma de mama e de doença coronariana digamos assim é mais apropriado então na minha opinião esse paciente volta para o mas o que você faz de fato para o paciente você está alta com 5 vamos dizer sem evidência de doença 5 anos você está dando alta hoje sim e você manda um relatório dizendo caro clínico por favor faça o segmento assim a sala isso Gilberto olha só no Rio isso sempre foi um drama dentro do Inca mesmo durante muito tempo quer dizer a instituição centralizou demais o atendimento do oncológico do SUS e a gente diferente de São Paulo que tem cidades que conseguem fazer núcleos e absorver a parte da demanda a gente acabou absorvendo muita gente de outras cidades e continua absorvendo até hoje o segmento tardio desses doentes é dramático dentro da unidade de mama que são claro se você está falando de um ambulatório de câncer de pulmão não tem segmento tardio mas infelizmente mas na mama isso sempre foi uma realidade dura porque o número de pacientes que são sobreviventes de câncer é bastante grande mesmo na medicina mesmo na medicina pública e aí é um problema porque a gente começa a ter ambulatórios superlotados oncologistas qualificados que poderiam de fato estar com foco nos doentes que estão doentes agudamente precisando digamos mais da gente o pessoal da mastologia focado em tentar operar esses casos que estão chegando e ninguém quer fazer esse segmento a oncologia não consegue absorver a mastro diz que também não pode fazer o segmento e o doente fica no limbo porque ele fica dentro da instituição às vezes mais de dois anos sem fazer uma homografia dentro do instituto nacional de câncer mais de dois anos sem fazer uma homografia de segmento mais de um ano sem fazer uma consulta na oncologia e às vezes não nem um segmento tardio segmento precoce não está sendo feito adequadamente várias iniciativas foram feitas ao longo dos anos e o crescimento do programa de saúde na família que no Rio de Janeiro era quase que inexistente anos atrás e que veio melhorando a intenção foi um pouco de criar essa 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 contra referência o doente fica alguns anos no hospital no segmento tardio ele vai para o polo de mama ele vai para o programa de saúde da família mas infelizmente extremamente fragmentado não é uma coisa que funcione muito bem e a gente tem esse problema no consultório é complicado você chegar para o paciente que você acompanha anos e diz olha só dona fulana agora a senhora está bem a senhora pode ir no seu mastologista ou no seu ginecologista para fazer o exame de rotina de mama anual por exemplo e o paciente se sente frustrado realmente abandonado alguns pacientes eu dou alto o dente volta no ano seguinte ah doutor Gilberto eu não o ginecologista só quer saber da cintura para baixo só quer saber de preventivo e transvaginal o cara nem me examina a mama eu quero que você veja meus exames então assim no consultório isso é uma dificuldade imagina na rede pública agora se a gente focar que você tem recursos limitados de cirurgia de oncologia clínica você tem que os atores que fazem parte desse processo tem que conversar porque muitas vezes o Inca dava alta para os doentes e não tinha isso um encaminhamento para ir para o posto X ou para o centro Y para fazer o segmento tardio ou seja a doente fica perdida de novo depois de ter recebido alta de uma instituição sem saber para onde a senhora vai ah não sei procura lá na sua região ver onde é que tem um polo de mama onde é que tem um posto de saúde para fazer o seu segmento e aí sei lá como é que ela ia fazer a mamografia no ano seguinte e por aí vai Pilar como é que vocês tem feito eu acho que essa é uma das questões mais difíceis mesmo a gente é muito novo foi fundado em 2008 e hoje já tem que ser feita a discussão da alta ela é necessária porque você precisa racionalizar o serviço acho que tem um lado do oncologista do cirurgião também é muito gostoso você ter um paciente que está bem está curado a gente vê tantas situações dramáticas o dia inteiro então eu acho que o paciente se sente órfão e você quer cuidar do filho você quer ficar com ele até para sempre agora eu acho que tem o que a gente tem tentado fazer o que nós temos tentado fazer acho que tem que ter a compreensão de que chega um momento em que o hospital não é mais essencial ponto número então tem um momento em que você pode colocar para outro parceiro esse acompanhamento agora isso eu acho que tem tem que ser de uma maneira absolutamente organizada então quem vai receber esse caso precisa saber o que ele precisa acompanhar então se for um câncer de mão qual a frequência da mamografia se for um câncer coloretal quando ele vai ter que repetir a colonoscopia e assim sucessivamente o que acho que não dá para a gente também encaminhar para o outro sem uma orientação clara de qual vai ser o segmento e também precisa ter uma garantia que eu acho que é isso que a contrarreferência tem dificuldade a garantia do encaminhamento rápido caso haja alguma dúvida então tem que haver essa 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 mão dupla eu encaminho para você e eu te mantenho uma porta privilegiada para me devolver esse paciente até que seja só para esclarecer uma dúvida acho que isso tem que ter então a gente tem trabalhado tem feito essa discussão com o estado e a gente começou uma discussão com a prefeitura também aí com a prefeitura até bem interessante inclusive com casos um pouco mais graves para um acompanhamento conjunto do suporte acho que isso é uma questão mas uma outra questão que eu acho que antecede a chegada ao paciente no sistema ou se acontece no momento que o paciente chega ao hospital que é ele é totalmente descolado de quem o encaminhou e isso eu acho que é um equívoco se o paciente estava numa unidade de saúde cuidando do diabetes da hipertensão ou só fazendo preventivo faz o seu panicolau anual e ele vem e ele estava inserido naquela unidade e ele vem para o grande centro e fica totalmente fora da unidade ele não faz mais nenhum controle de rotina lá ele rompe os seus vínculos e é mais difícil o reencaminhamento então eu acho que a gente tinha que trabalhar com um sistema misto acho que é pouco provável que a gente vai ter centros de oncologia que consigam dar todo esse suporte tinha que trabalhar com um sistema misto que inclusive não tirasse o doente da sua unidade para essas questões pequenas do dia a dia se a paciente faz um acompanhamento de câncer de mama ela não necessariamente precisa fazer o seu paparicolau de rotina no centro oncológico talvez esse segmento normal usual possa ser feito na unidade então acho que a gente poderia avançar um pouco no sistema um pouco mais misto e trabalhar com a contrarreferência é mas isso é muito difícil porque uma vez que a paciente morde a maçã de ser tratada no incéspede ela quer padrão incéspede para o resto da vida dela então aí a gente tem uma questão que foi uma opção do ICESP desde a sua fundação que tem a ver inclusive com o que é esse tratamento do suporte a gente não tem estrutura para tratar toda a hipertensão o diabetes do paciente então mesmo durante o seu tratamento os pacientes que demandam questões da atenção primária eles fazem o seu acompanhamento na atenção primária isso a gente nosso rol a gente dispensa então é uma questão de foco então dispensamos todos os dispensamos os quimioterápicos orais analgésico é uma prioridade a gente tem uma uma cesta de analgésicos apropriada medicação para náuseas e vômitos a gente tem agora o diabético insulino independente ele cuida do seu diabetes do posto porque a gente não consegue o oncologista a gente chegou à conclusão que o oncologista não consegue dar conta disso nem no dia a dia ele não consegue ter o número de retornos suficientes e aí a gente tem uma situação que é interessante esses pacientes que tem mais comorbidades eles até simples que a rede básica da tratamento eles não descolam da unidade básica quem descola é aquele que não tem essas complicações e aí é muito difícil mesmo reencaminhar mas precisa ter essa parceria acho que isso a gente tem que criar esses vínculos que são no papel eles existem mas a gente precisa retomar Denizar deixa eu te apertar um pouco contra a parede aqui voltando ao título da tua aula como você escolhe os tratamentos no SUS o que você prioriza tempo de vida qualidade de vida então vamos dizer que amanhã você é ministro da saúde ou sei lá você é da Conitec você tem um volume de dinheiro limitado para trazer novidades ou para gastar com o tratamento oncológico como que você decide se você vai gastar esse dinheiro para um tratamento teoricamente até curativo que pode beneficiar 20 pessoas ou se você vai gastar esse dinheiro para tratamento paliativo adequado montando uma estrutura de suporte que vai beneficiar 80, 100, 500 pessoas que não vão ser curadas do câncer e que estão lá para paliativo assim quais são os eu sei que é um conflito ético toda uma discussão a gente pode passar 10 dias aqui discutindo e não chegar a uma conclusão mas qual a tua visão de como isso deveria ser formatado Rafael a pergunta é difícil porque não tem uma resposta única a gente sabe que decisões individuais vão repercutir no coletivo e decisões coletivas vão exigir restrições individuais meu pensamento como pesquisador primeiro era dimensionar a carga de câncer no país das condições mais prevalentes aí você chegaria a um orçamento qual é o orçamento necessário para se tratar câncer no país a gente não tem esse número de uma maneira global isso posto seria uma maneira de você definir ao longo dos anos e com participação das sociedades médicas de especialidade o que seria priorizado passo a passo a gente monta uma estrutura de monitoramento do horizonte tecnológico eu sei que daqui a 3 anos tem uma nova droga que vai chegar que é muito promissor como é que eu vou me preparar para isso porque conforme você falou a gente não vai atender a todas as demandas nós vamos ter que fazer escolhas e penalizar alguns em detrimento aos outros talvez a forma clara de lidar com isso é existe uma carga da doença hoje muito das necessidades não estão sendo atendidas nós precisamos definir prioridades mas isso não pode ser um formulador de política de saúde único e exclusivamente tem que sentar com as partes com as associações de pacientes com as sociedades médicas de especialidade que vão ajudar a tomar essa decisão isso é feito em todo mundo pega o Reino Unido o Reino Unido tem uma série de restrições o paciente tem fila para operar uma hernioplastia e a sociedade aceita isso porque sabe que está se priorizando outras questões que são mais impactantes eu acho que esse talvez seja o caminho tem um número do que a gente precisa alocar em algum momento vamos ter que sair dessa crise de saber olha, eu vou precisar de X bilhões de reais para tratar câncer de forma séria exemplo do que já acontece hoje com a área de HIV AIDS hepatite virais vacina tem um orçamento definido o câncer não tem esse número você tem que gerar esse número e aí passar a definir quais são as prioridades com todos os atores participando disso isso é uma visão é uma forma genérica de te responder que não tem uma escolha certa mas que a gente tem que pactuar entre as partes qual é o caminho a ser encaminhado outra coisa que chama muito atenção quando a gente termina a faculdade quando a gente é jovem a gente tem um idealismo ainda a gente então permanece na faculdade faz residência eventualmente depois até começa a carreira dentro da universidade e na imensa maioria das vezes pelo menos em oncologia quando a gente entra na área por exemplo de tratamento de câncer de mama que o Gilberto está abordando que também eu faço chega um ponto onde você o teu grau de desconforto de não poder oferecer um tratamento adequado para uma mulher é tal que você não suporta aquilo porque você se sente cometendo um crime a cada mulher que você depriva de um determinado tratamento que você sabe que é eficaz e você não aguenta acorda e estoura e você sai de lá e acaba indo para consultório privado onde você tem uma condição eventualmente melhor de tratar pacientes de maneira digna como você imagina só que isso acaba tendo uma consequência dramática que é que na imensa maioria do Brasilzão e o SESP é uma exceção louvável na imensa maioria do Brasilzão as pessoas mais capacitadas justamente vão abandonar o serviço que mais precisa delas e eu não tenho a menor ideia de como solucionar isso a não ser que se criasse condições de trabalho adequadas mas eu queria ouvir talvez do Nivaldo que é o mais novo de nós o que você acha que tem que ser feito para que jovens mantenham ou jovens ou não tão jovens mantenham o idealismo de querer continuar trabalhando com o SUS porque ninguém mais praticamente quer trabalhar com o SUS o Rafael o que que tem você aí o Rafael não sei não sei eu já desisti do SUS também infelizmente pode ficar não não sei Gilberto você quer falar eu desisti e não desisti o fato de eu estar aqui hoje significa que eu não desisti do SUS eu desisti da assistência do dia a dia mas essa eu sempre comparava muito a situação dos cirurgiões dos colegas mastologistas porque a cirurgia que eles fazem hoje dentro do instituto é a mesma cirurgia que eles fazem fora claro a gente tem um drama da rede pública da questão das reconstruções aquilo lá é uma fábrica de mastectomias paciente com 4 anos na fila para fazer uma reconstrução tardia a maioria ainda não consegue fazer reconstrução imediata mas para o cirurgião esse conflito ético é menor ele tem a fila e tudo mais mas depois que o dente está lá dentro ele vai operar a mama de forma conservadora ou radical do mesmo jeito que ele vai fazer na clínica privada talvez ele faça mais cirurgias conservadoras na clínica privada mas esse nosso conflito é muito complicado quer dizer eu preciso de um cardápio de medicamentos e aí que já foi dito também hoje mais cedo tinha que ter uma cesta básica e você não consegue trabalhar com isso durante algum tempo você consegue mas eu me envolvi na assistência e também com no caso da chefia com várias ações junto ao próprio ministério visitei CACOM fui a Araguaína foram os lugares que eu nunca imaginei que eu fosse visitar através do instituto mas no dia a dia a gente continuava e continua fazendo isso assim eu tinha 10 vagas de doce taxel para doença metastática e tinha dias que a mesa redonda a nossa mesa redonda até hoje ela é na quarta-feira e os médicos traziam os casos eu como chefe de serviço tinha que junto com os colegas decidir quais doentes iam tomar se tivesse 20 pacientes só tinha 10 vagas capcitabina tinha o número X e frequentemente tinha mais pacientes gerando essa demanda o próprio case do HER2 que veio se arrastando ao longo do tempo ele gerou uma série de demandas que está um pouco na gênese do meu desligamento da chefia e do meu desligamento da instituição anos depois porque os pacientes começavam a gerar demanda judicial inclusive ameaçando processar os médicos e a instituição e os médicos por omissão quando as pacientes descobriam que existia um tratamento que elas não recebiam e algumas dessas pacientes iam tomar fora porque dentro do INCA até hoje 10% dos pacientes tem algum plano de saúde mas a instituição ainda é muito forte embora ela tenha sido sucateada brutalmente nos últimos anos está faltando gás está faltando fralda geriátrica está faltando coisa fio de sutura dentro do INCA nesse exato momento mas mesmo no auge da instituição até digamos 2010 2011 estava faltando esses medicamentos básicos da oncologia e em câncer de mama isso é dramático a gente estava vendo as pessoas morrerem por falta de remédio e eu como chefe de serviço como responsável técnico frequentemente tinha que receber demandas da ouvidoria e muitas vezes era eu que tinha que explicar para uma paciente ou para a família que não tinha o remédio que não tinha a tomografia para fazer que não tinha ou não sei o que para fazer e muitas vezes não recebia apoio da instituição em algumas dessas demandas quando foram encaminhadas muitas vezes quando começaram a surgir queixas mais graves relacionadas ao tratamento do HER2 frequentemente pessoas do ministério disseram assim nunca chegou um pedido de Trastuzumab ou de qualquer medicamento que vinha sendo questionado aquela coisa clássica o ministério era chamado pela imprensa ou por alguma demanda às vezes até no ministério público não o Inca nunca pediu e aí chegou um certo momento em que a gente tem que tomar uma decisão eu tinha na época menos de 40 anos minha mulher chegou para mim e disse assim olha você vai infartar antes dos 40 se você continuar eu estava 12 quilos acima do meu peso tomando dois remédios para controlar a pressão chefe de serviço e assim a instituição não recebia apoio do ministério da saúde nessas demandas e frequentemente se omitia nesse cenário e dentro da própria instituição a gente estava fazendo assim toda semana eu fazia o ambulatório da ouvidoria que era para tentar apagar os incêndios que ocorriam por falta de remédio por que que o remédio por que que a paciente estava 3, 4 semanas sendo o caso passado na mesa redonda porque não tinha o quimioterápico A não é especificamente Trastuzumab estava faltando capsitabina estava faltando taxano estava faltando tudo e continua faltando até hoje então na verdade assim eu saí da chefia obviamente comecei a juntar o máximo de documentos que eu podia de algumas demandas que a gente fazia pelo sistema interno do hospital desde 2001 foi assim a hora que a bomba estourar se estourar eu estou preparado a dizer assim olha eu fiz se o instituto não encaminhou se o ministério não deu prosseguimento ao pedido a minha parte está feita só que era o dia inteiro isso era a semana inteira fazendo isso e aí você chega assim peraí eu não tinha nem cargo eu era supervisor de serviços médicos eu não tinha nem DAS para fazer o que eu fazia então assim o que eu estava fazendo ali eu vou me embora vou virar assistente médico assistente porque ele disse assim olha o cardápio que você tem é esse você tem esse arroz de quinta categoria esse feijão de quinta você tem que fazer o melhor arroz com feijão que você puder tudo bem e assim eu fiquei durante mais uns dois ou três anos mas eu assim acho que o pessoal que trabalha no SUS hoje é muito guerreiro porque realmente viver o que a gente vive as pessoas que estão aí encasteladas nos seus gabinetes não fazem a menor ideia de como é que a situação é grave e continua muito grave e vem piorando e aí a gente desiste em algum momento porque a remuneração era muito baixa eu saí do instituto ganhando um salário líquido de pouco mais de dois mil reais chegando no topo da carreira eu reduzi o salário a metade ou seja o topo da carreira era quatro mil e cinco mil reais de salário líquido e aí eu saí com redução de cargo horário anos depois com vinte horas recebendo dois mil quer dizer é muito mal pago para fazer o que a gente fazia sem o apoio institucional adequado e sem o apoio das instâncias superiores o que eu estava fazendo ali então eu não desisti do SUS eu continuo brigando do meu jeito o fato de eu estar aqui hoje e junto com o Oncoguia nessa luta de vocês o que você está fazendo porque você não trabalha no SUS também mas você não desistiu do SUS o fato de você não não militar no SUS como outros tantos cada um faz briga do seu jeito na verdade que a gente sempre pode fazer um pouco mais do que a gente faz quando eu vim para cá eu fechei o consultório ontem de tarde fechei hoje o dia inteiro alguns colegas dizem ué mas o que você vai fazer lá você não trabalha mais no SUS quer dizer ainda existe essa questão de pô a gente vai brigar porque eu vou brigar porque eu continuo atendendo as pessoas de plano de saúde com uma diferença brutal com relação ao que os meus colegas a minha assistente por exemplo que hoje está dentro do INCA o que ela faz de manhã e de tarde quando ela está comigo trabalhando de tarde é completamente diferente e era assim há cinco anos atrás quando eu ainda trabalhava lá e era assim há dez anos e o tempo passou e o país não evoluiu tá bom só um comentário também uma coisa que é importante que foi abordada e levantada numa pergunta medicamentos de suporte eles são aprovados estão no rol da ANS para pacientes que tem seguro de saúde que tem convênio e existe um desconhecimento disseminado entre oncologistas de que a prescrição destas medicações tem que ser coberta assim o paciente não precisa gastar do bolso e isso obviamente tem um grande mérito de que medicamentos de suporte sejam cobertos pelo convênio como parte do tratamento oncológico que de fato é mas isso também abre mais uma vez uma brecha uma distância em relação ao que acontece no paciente do SUS que é o menos favorecido então o paciente mais pobre vai ter que comprar medicação de suporte do bolso na farmácia para controlar a náusea enquanto o paciente que teve condição de ter um convênio graças a Deus vai ter aí a cobertura disso pelo convênio acho que talvez valeria a pena até a SBOC mandar eventualmente uma circular esclarecendo para os médicos que sim eles têm que fazer essa solicitação para o convênio porque isso é coberto bom de qualquer maneira eu queria agradecer essa mesa está encerrada eu queria anunciar para vocês que de tarde a gente vai ter talvez respostas para muitas das perguntas que ficaram penduradas com a Clarice então com a doutora Gadelha então de tarde vai estar aqui a Clarice Petramalli que é a diretora da própria Conitec a Raquel Lisboa da Agência Nacional de Saúde o Pascoal da BIFIC e a Maria José da Interfarma está com a gente também então acho que a tarde promete aí uma sessão bastante aguerrida tá bom? Obrigado